Bom dia, pessoal. A aula de hoje de M10, a gente vai estar falando sobre arquitetura de software. E a arquitetura de software é muito importante no contexto de projeto de software, principalmente hoje os projetos, os softwares que são grandes, precisam ser escaláveis. E normalmente, uma arquitetura de software é pensada desde o primeiro dia do projeto. Quando você começa a ter noção sobre o escopo, sobre os requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais, do teu produto de software, você começa a desenhar a arquitetura de software. E hoje a gente vai passar pelos principais conceitos do que significa arquitetura de software. Mas antes de chegar em arquitetura de software específico, a gente vai fazer um aquecimento, que é pensar na palavra arquitetura, o que ela significa, de forma bastante genérica. Então, logo, a arquitetura, para nós, o mais direto é você pensar de arquitetura de construção civil. E o que significa essa arquitetura de construção civil? Você tem um terreno com dimensões X e a arquitetura, ela nada mais é que uma forma de estruturar e organizar aquele terreno, a construção e o terreno. Então, a arquitetura delimita espaços de acordo com funcionalidades e também define como que vão ser as interfaces. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pode fazer uma solução simples que, independente do teu terreno, você faz uma casa que é uma grande kitnet. Então, todas as funcionalidades necessárias, que é comer, dormir, receber gente, ou algo específico daquela família, por exemplo, ateliê ou estúdio, você coloca tudo no mesmo ambiente, numa grande caixa de cimento. Então, é uma forma de você resolver o problema das pessoas terem um teto. Só que a gente já sabe que essa não é a forma mais eficiente, porque você vai ter todos os recursos em um só lugar e fica aquela bagunça. Então, a arquitetura, ela vem para separar, priorizar e organizar esses elementos. Por exemplo, eu quero uma sala, porque eu gosto de receber gente, eu quero uma sala, então, um pouco maior, e a interface com a cozinha, eu quero a sala interfacendo com a cozinha, mas com a bancada, por exemplo. Então, a arquitetura, ela vai te dar esses delimitadores, essa organização, de forma que a casa, se construída, aquela construção, ela seja funcional e atenda a um problema específico. E ela, realmente, ela é feita no início de um projeto, e ela que guia o desenvolvimento ou a implementação daquela construção. E que, da mesma forma, a arquitetura de software vai seguir esses mesmos princípios. Então, tem diversas definições do que seja a arquitetura de software, a gente vai falar sobre algum delas, assim, dos principais autores. O primeiro dele é o Presma, que ele é um grande autor dentro da direita de software, e ele vai falar que é uma organização hierárquica de elementos de software, que ilustra a sua estrutura e a forma de interação, especifica os fundamentos, propriedades, regras, restrições que guiam o projeto de evolução de software. Então, esse elemento, essa explicação, definição do Presma, ela é muito parecida com a construção, que você vai falar a organização hierárquica de elementos, a estrutura e interação e os fundamentos dos elementos, né? E que é importante tanto para o projeto quanto para a evolução. Então, aqui eu não estou pensando só no ciclo de vida de projeto, eu estou pensando no ciclo de vida do software como um todo, inclusive na etapa de manutenção e evolução. Aqui o Boc, ele vai falar que toda arquitetura é um projeto, mas nem todo projeto é uma arquitetura. E nada, a arquitetura representa decisões significativas do projeto que moldam o sistema. E significativo é o curso da mudança. Então, o que é que o Boc está falando? Ele está falando que você pode implementar um sistema sem arquitetura. O que é o que você tem feito até agora, e é a forma ingênua de se fazer software. Você implementa, você pensa na funcionalidade, mas você não pensa muito nos requisitos não funcionais. Você quer que ele esteja sendo executável da forma correta. Mas na organização, na manutenção, você não está pensando. Então, você tem, sim, software sem arquitetura. Mas você não tem arquitetura, a arquitetura em si é um projeto. Beleza? E decisão significativa, porque o software, ele guia, como o Présimo falou, ele vai guiar a implementação. Então, a decisão significativa é o curso de mudança. Por fim, aqui, eu vou falar sobre... Opa, mais uma definição do Martin. Deixa eu ver aqui. Que a arquitetura de software tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento, implantação e operação de manutenção de software. Então, ele é um facilitador. Da mesma forma que uma arquitetura de uma casa, ela tenta facilitar a organização da casa e a execução das funcionalidades nos locais corretos. E o software tem o mesmo objetivo. E se a arquitetura de software for bem definida, primeiro, o que é mais importante aqui, talvez, é gerenciar a complexidade. Um software, como a gente já comentou, é um sistema complexo. Porque você está lidando com o software, com elementos funcionais, com pessoas, com requisitos, com usuário, com cliente, com desenvolvedor. E como essas funcionalidades, elas se interagem, às vezes elas são feitas de formas não lineares. Então, como gerenciar todos esses aspectos que compõem o software. A arquitetura, ela te dá esse bom guia e essa boa estruturação. Auxilia a evitar problemas durante o desenvolvimento. Como a arquitetura, geralmente, ela vai tentar ser componentizada, ela vai delimitar tanto as responsabilidades como ela vai delimitar interfaces. Então, ela vai facilitar o ciclo de desenvolvimento que vai ser mais organizado. E o que é fundamental é contribuir para compreensão, reutilização, desenvolvimento, análise, evolução, manutenção do software. Então, um software bem implementado dentro da arquitetura, ele é muito mais fácil de ser compreendido, ele é muito mais fácil de ser reutilizado em outros contextos, desenvolvido, e análise e a manutenção. Isso é o Rolf Meinstein que falou. E um fator de crítico para o sucesso do software. Então, a gente tem algumas histórias de softwares que não são bem sucedidos porque a arquitetura não suporta, por exemplo, escalar, não suporta atender alguns requisitos não funcionais. E é fundamental para relacionar as características do software com a implementação. E o que é importante para a história, que às vezes a gente esquece, pensando tanto só nos requisitos funcionais, é pensar também no requisito de qualidade e requisitos não funcionais do software. Por exemplo, desempenho, confiabilidade, portabilidade, escalabilidade, interpelabilidade. E esses elementos entram muito também na manutenção do meu software. Então, além dos aspectos de ciclo de desenvolvimento, eu tenho que pensar no ciclo de manutenção, evolução e de implantação do meu software. E vai estar todo explícito das minhas decisões arquiteturais. E uma arquitetura de software mal definida e confusa, ele é o código, ele é desorganizado, sem papel de restituridade. Então, você não sabe nem onde que os métodos vão estar dentro do teu repositório, que eles vão estar todos em quaisquer lugares. Vai estar altamente acoplado, então vai estar métodos chamando métodos que você não consegue isolar pedaços das mesmas funcionalidades. E é conhecido como mud of ball, que é essa imagem aí, que é um bolo de lama. Que ali tem todas as funcionalidades, mas está tão caótico que é muito caro para fazer manutenção e evolução. Só um parêntese aqui, que acho interessante comentar, que algumas empresas, principalmente, não principalmente, mas fábricas de softwares e coisas afim, eles optam por decisões arquiteturais ruins, confusas e mal definidas. E por que vocês vão ver muito isso, talvez no estágio de vocês e em algumas organizações? Porque quando eu sou dono, vou fazer um software, e eu faço uma arquitetura mal feita e confusa, e eu entrego isso para o meu cliente, meu cliente provavelmente não vai conseguir evoluir aquele software sem a minha consultoria. Então você cria uma relação de dependência entre quem está implementando o software e quem é dono ou quem é o cliente daquele software. Então você faça com que o cliente não seja independente de fornecedor, ele tenha dependência de um único fornecedor. Porque se eu contratar outro fornecedor ou outra empresa de software, para dar manutenção àquele software, a empresa não vai conseguir nem levantar o ambiente, ou não vai conseguir fazer manutenção, porque não vai entender o software. Então isso, às vezes, é uma estratégia de mercado de algumas indústrias, algumas empresas, mas é uma má prática. Quando você vê empresa desse jeito, é uma má prática da engenharia de software, ter essa arquitetura mal desenhada, mas você imagina que tem uma estratégia de negócio ali por final, para tentar criar essa dependência com o fornecedor, com aquelas pessoas X que fizeram aquele software. E sem a arquitetura formal de software, é difícil determinar características arquiteturais da aplicação, responder a questões básicas de implantação e evolução. A arquitetura é dimensionada, quais são as características de desempenho, como eu vou responder à mudança, e isso aqui é o que a gente tem que se preocupar. Como que eu vou evoluir, fazer mudanças no teu software, quão barato ou quão caro é isso? Essa resposta é muito relacionada a uma arquitetura bem feita. E aqui, lógico que você pode definir sua própria arquitetura, mas para facilitar, para você não criar roda toda vez que você vai fazer um software, tem alguns estilos arquiteturais. Esse conteúdo vai ser abordado na disciplina de arquitetura e de software, mas a gente vai falar aqui sobre os principais estilos. Então, normalmente, você adota um desses estilos arquiteturais e customiza para a tua aplicação, beleza? E sendo que essas arquiteturas sempre vão ter características semelhantes, eles vão tentar criar fronteiras funcionais para o teu software modularizada e criar a interface de comunicação entre esses módulos, beleza? Então, a gente vai tentar sempre criar arquiteturas que sejam componentizadas, isoladas, mas com a interface bem definida. E aqui tem alguns estilos arquiteturais que são bastante utilizados, tanto no mercado quanto na academia, que é a arquitetura em camadas, e quando vocês vão usar muito eles, porque os frameworks geralmente utilizam essa arquitetura em camadas, se eu estou falando de Rails, estou falando de Jungle e por aí vai. Tem uma arquitetura dirigida a eventos, tem uma arquitetura orientada a serviços, e arquitetura em microserviços, sendo que a arquitetura em microserviços hoje é o que mais utiliza na indústria de software. Então, quando eu estou falando da indústria de software, hoje, para escalar, para criar novas versões todos os dias, eu estou falando principalmente de arquitetura em microserviços. Então, eu vou falar os principais, alguns conceitos sobre cada um deles, e depois vocês vão aprofundar isso, tanto no progresso de vocês, quanto na disciplina de arquitetura de software, beleza? Mas todas as estruturas são seguidas por essa lei de Conway, que diz que qualquer organização que projete um sistema, ele vai produzir um design de estrutura, que é uma cópia da estrutura de comunicação da organização. E a gente vai perceber bem isso ao longo dos estilos arquiteturais. Então, aqui estão uma arquitetura em camadas, aqui no caso, que você tem uma organização dentro de uma empresa, que você tem o especialista de UI, que é de interface de usuário, que geralmente são designers, ou pessoas que implementam o front-end. Você tem o middleware specialist, que é especialista de middleware, que é o back-end. Então, aqui eu tenho engenheiros de software, sensitistas da computação. E eu tenho o especialista de banco de dados, que vão estar só trabalhando com o banco de dados. Então, como são equipes diferentes, normalmente você vai impor, o que a lei de Conway fala, que você coloca uma arquitetura que explicita essa estrutura da tua equipe. Então, você vai ter um banco de... arquitetura de camadas, que é o banco de dados, o middleware e o front. Então, é a história por onde vem, por exemplo, esse estilo arquitetural. É justamente refletindo a estrutura dos times, né? E a gente vai ver como isso modifica os próprios estilos. Então, o primeiro é a arquitetura em camadas, que é justamente reflexo da organização, da maioria das organizações de software, que vocês têm os times separados. E é o mais comum e mais difundido. E cada camada vai desempenhar uma função específica. Então, eu tenho a camada aqui de apresentação, tenho a camada de lógica de negócio, tenho a camada de persistência, tenho a camada de banco de dados. Então, vocês já viram isso um pouco em OO, MVC, arquitetura MVC. E aqui, os exemplos deles são justamente os do framework. Então, eu estou vendo aqui um MVC, o Model View Controller, que vocês devem lembrar que o Rails, ele segue. esse estilo arquitetural. Então, se você seguiu o estilo do Rails, você está aplicando esse estilo. E tem o View Presenter Model e o View, vamos ler aqui, View, View, View Model. Então, o que cada um deles está fazendo é definir as camadas e, se você perceber, e como é feita a comunicação entre as camadas, beleza? Então, é sempre essas duas características. O que cada camada é responsável e como eu faço a interface entre eles. E aqui é a modelagem, né, de como você está modelando cada um deles. e eu tenho também arquitetura dirigida, orientada a eventos. Então, é uma arquitetura que ela é assíncrona e distribuível, ela é escalonável, adaptável. E o objetivo dele é que cada... que cada módulo, cada componente, ele seja executado de forma assíncrona e ele recebe eventos que vão disparar algumas ações deles. Então, mas o que é um evento? Pode ser qualquer... qualquer sinal dentro do teu sistema. Pode ser um cadastro de usuário que gera um sinal, que gera um evento, uma inscrição de uma conferência, a compra de um produto e por aí vai. Mas é uma ação significativa. Então, a gente vai ser sempre sinal dentro que a gente trabalha com a arquitetura de dar eventos. E que, quando você vai modelar, você está fazendo, no final das contas, uma máquina de estado que você deve ter estudado em alguma disciplina. E o mapeamento é relacionado ao negócio. E eu tenho aqui dois elementos, né, que eu posso trabalhar na arquitetura orientada a eventos, que é muito utilizado também, que é o orquestrador e o broker. O orquestrador é quando eu preciso, de alguma forma, sincronizar ou paralisar a execução desses eventos. Então, eu tenho um elemento controlador central, que é o orquestrador, que vai fazer essa sincronia ou essa orquestração dos componentes. E tem o broker, que é uma fila de mensageria que vai enviar, normalmente, ele envia o sinal para todos os componentes e cada componente que for usar aquele evento, ele executa de forma assíncrona. Então, eu tenho esses dois elementos que são muito utilizados. Hoje, a gente utiliza bastante os dois, mas na disciplina, a gente não aprofunda esse estilo arquitetural. Então, aqui no caso, tem a arquitetura orientada a serviços, que foi uma tentativa de componentizar bastante a arquitetura de software. Então, ao invés de você trabalhar com componentes, você está trabalhando com serviços. Então, aqui é uma tentativa de mudança da organização. Então, o serviço, ele é um pacote que tem todas as camadas encapsuladas. Então, ele vai ter o banco de dados relacionados ao serviço, ele vai ter o front do serviço, ele vai ter o front ou back do serviço, ele vai ser autocontido e cada serviço, ele tem uma funcionalidade própria e os serviços se comunicam. Beleza? Então, esse é um padrão arquitetural que foi proposta, mas ela é difícil de ser implementada, que é um acoplamento flexível entre os componentes e uso de interface independente. Então, é que ele foi bastante, no começo de 2000, 2010, ele foi bastante falado, mas ele é uma arquitetura que é bastante caro de ser implementada. Então, vai ter pouco... Deixa eu tirar aqui a minha cabeça. Então, ele vai ter pouca aplicação real. Mas, utilizando alguns nortes do SOA, né, da arquitetura interna de serviço, vieram a arquitetura microserviço, que hoje é o padrão, a arquitetura padrão hoje de grandes organizações. E ele é um reflexo da organização. Enquanto no começo de camadas você tinha dentro da equipe, você tinha uma equipe de front, você tinha uma equipe de back, tinha uma equipe de banco de dados. Agora, quando a gente fala em DevOps, quando a gente fala, por exemplo, nos scods, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando em todos os papéis que eu preciso para um certo negócio, eu coloco no mesmo time. Então, o time é responsável pelo banco de dados, ele é responsável pelo back, pelo front, e pela própria implantação da solução. Então, essa mudança de organização refletiu na mudança arquitetural. Então, hoje, o microserviço é exatamente isso. São serviços, são pequenos, autônomos, que trabalham em conjunto. Beleza? Então, você encapsula um serviço muito pequeno, ele é autocontido, e ele é altamente escalável. Então, se, por exemplo, dentro do... Vamos lembrar do Spotify. Se muitos usuários acessam o Recomenda, a funcionalidade Recomenda, eu consigo escalar só aquele microserviço de Recomenda sem precisar escalar meu serviço todo. Pode não fazer sentido agora, mas depois a gente vai trabalhar sobre como isso é possível, como é feito a escala horizontal e vertical de software, mas só fica com isso na cabeça. Mas é isso, os serviços são pequenos e isolados. e uma arquitetura microserviço hoje, ela é a grande utilizada do mercado hoje, tem sido a arquitetura microserviço, ela é um pouco mais complexa, então a gente não vai estar trabalhando aqui na disciplina, mas vale a pena dar um estudado, a gente vai falar sobre ela em algum momento. Beleza? E aqui a licença da aula que eu peguei desse curso, Laboratório de Sistemas Complexos, então quem tiver interesse de mais conteúdo, esse pessoal tem compartilhado bastante material e vale a pena. E até a próxima!